4. O Tribunal de Contas da União compõe-se de nove ministros, que, nas suas ausências e impedimentos, serão substituídos pelos auditores, por convocação do presidente e observada a ordem de antiguidade, estabelecendo a sua lei orgânica que... Letra A. Os auditores e substitutos de ministros são escolhidos entre os analistas de controle externo do quadro de pessoal do TCU. Os auditores e substitutos de ministros são selecionados por concurso público. Tem o concurso, mas não são escolhidos entre os analistas de controle externo, que agora tem outro nome, auditores federais de controle externo. B. O TCU funcionará por meio de câmaras, que serão presididos pelos ministros mais antigos, entre os seus integrantes. Na verdade, não é pelo ministro mais antigo. Tem uma ordem lá, que agora eu não lembro exatamente qual que é. Uma câmara é presidida pelo vice-presidente, que é a primeira câmara. A outra, eu não me lembro qual que é o critério. Mas, não, o critério não é a antiguidade. Z. Junto ao TCU funciona uma representação do Ministério Público Federal, por designação do Procurador-Geral da República. Junto ao TCU funciona um Ministério Público junto ao TCU, que não tem nenhuma relação com o Ministério Público Federal. Então, essa questão aqui está errada também. O auditor, quando não convocado para substituir ministro, realizará as inspeções e auditorias nos órgãos da Justiça Público Federal, por designação do presidente. O auditor, quando não convocado, ele relata o processo. Ele não faz auditorias. Embora tenha esse nome de auditor, ele não faz auditorias. Ele relata o processo. Ele relata o processo. Ele faz as mesmas coisas que os ministros fazem. Só não vota, né? Relata o processo, mas não vota. E substitui os ministros. Letra E. Os ministros do TCU terão as mesmas garantias e prerrogativas dos magistrados, membros e integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Então, aí sim está correto, né? Eles estão equiparados aos membros do Superior Tribunal de Justiça e não do STF, como algumas vezes a gente vê em prova de concurso. Questão 5. Aí é uma questão de certo e errado, né? Ao TCU compete expedir, no exercício de seu poder regulamentar, atos e instruções normativas acerca de matéria de sua competência, aos quais obrigarão, sob pena de responsabilidade, aqueles que lhes são judicionados. Então, isso aí é aquele poder normativo do TCU. Ele realmente pode expedir normas sobre matéria de sua competência, obrigando os judicionados. 2. Julgar as contas anuais do Presidente da República e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da admissão indireta e fundacional da União. Como nós já vimos, não cabe ao TCU julgar as contas do Presidente. Ele apenas emite um parecer prévio. Mas sim, ele julga as contas dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da admissão direta e indireta e fundacional da União. A primeira parte está errada, a segunda parte está correta. Então, como um todo, ela está errada. 3. Prestar informações solicitadas por um deputado federal ou senador da República acerca de resultados de inspeções ou auditorias realizadas. Como nós já vimos, ele tem que prestar informações solicitadas pelo Congracional ou por qualquer uma das suas comissões técnicas e inquérito. Mas um senador ou um deputado individualmente não pode solicitar informações ao TCU. 4. Decidir a respeito de consultas pertinentes à matéria de sua competência, as quais terão caráter normativo e construirão o prejulgamento do fato ou caso concreto que venha a ser submetido à sua apreciação. Na verdade, como a gente já viu, ele constrói o prejulgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto. Então, está errado. Ele prejulgamento daquela tese, mas ele não responde consulta em fato ou caso concreto. Então, a 4 está errada por esse motivo. 5. Apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão a qualquer título na admissão direta, indireta e fundacional da União, inclusive as nomeações para cargos por vinte e comissão. Aí, essa parte final aí deixou a assertiva errada, porque as nomeações para cargos por vinte e comissão não são apreciadas para fim de registro. Para ficar correto, seria exclusivo as nomeações para cargos por vinte e comissão. 6. O senhor Francisco da Silva, prefeito de um município brasileiro, recebeu repasse de verbas federais por meio de convênios celebrados com o Ministério do Transporte para a execução das obras especificadas no referido convênio. O prefeito prestou suas contas, que foram julgadas irregulares ante a constatação de dano ao erário decorrente de atos de gestão anticonômica. O TCU condenou o prefeito pelo valor do débito e aplicou-lhe multa. Três anos após a publicação do acordo que o condenou, o senhor Francisco obteve novos documentos capazes de ele dir os fundamentos da decisão que lhe fora desfavorável. Considerando essa situação, julgue os itens seguintes. 1. Somente após a construção do respectivo título da dívida ativa, poderá o prefeito ser executado em relação à multa que lhe foi aplicada. Então, essa assertiva está errada. Por quê? Porque a decisão do Tribunal de Contas já é um título executivo extrajudicial, de modo que ele já pode ser executado diretamente. Não há necessidade de constituir o título da dívida ativa. A própria decisão do TCU já tem essa finalidade. 2. Para a cobrança do valor do débito relativo ao repasso das verbas do convênio, o acordo condenatório do TCU constitui título bastante para a propositura da ação executiva. Que é a mesma coisa que foi perguntada na questão anterior. Dessa forma, aqui está correto. 3. A 1 foi perguntada em relação à multa e a 2 em relação ao débito. Mas, a Constituição fala que qualquer decisão do Tribunal que impute depo ou multa, ela tem eficácia de título executivo extrajudicial, então ela pode ser executada diretamente. 3. Em face do fundamento da condenação, dano ao erário decorrente de atos de gestão anticonômico, cabia ao Tribunal determinar a remessa de documentação pertinente ao Ministério Público da União, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Então, nesse caso aí, correto, né? Cabe ao Tribunal de Contas representar o poder competente, né? No caso de alguma legalidade de contrato. Como o Tribunal não tem competência para a propositura das ações, se bem que aqui fala, às vezes, ação civil também, né? Não sei se o Ministério Público tem essa competência, mas, no caso da ação penal, caberia sim. Correta a questão. 4. Em face dos novos documentos obtidos, o prefeito poderá propor ação judicial anulatória contra o julgado do TCU. Haja visto estar prescrito o prazo para a propositura de qualquer recurso perante do próprio TCU. Essa questão aqui já é uma questão da lei orgânica, né? Então, a gente não discutiu esse assunto. Apenas para responder a questão, eu falo que existe um tipo de recurso no TCU, chamado recurso de revisão, em que você pode, no prazo de 5 anos, apresentar documentos novos, fatos, documentos novos, para poder ir de... Aquela decisão. Nesse caso aqui, ele... Ele fala que o prefeito poderá propor ação judicial anulatória contra o julgado do TCU. Correto. Mas a parte final está errada. Haja visto estar prescrito o prazo para a propositura de qualquer recurso. Poderia, em vez de fazer ação judicial, propor um recurso de revisão. 5. Prestará contas qualquer pessoa física que, em nome da União, assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, correto, né? É o caso do artigo 71, inciso 2. 7. Acerca da organização em composição do TCU e das prerrogativas de seus membros, julgue os itens que se seguem. 1. O TCU compõe-se de 9 ministros e 3 auditores. Não são... 3 auditores, apenas 9 ministros. 1 quinto dos ministros será escolhido entre membros do Ministério Público que atuem junto ao TCU. E advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, conforme critérios especificados na lei orgânica do TCU. Não existe essa indicação pela OAB e não existe essa questão do quinto constitucional no caso do TCU, tá? 3. Incumbe ao Procurador-Geral da República a indicação de Procuradores da República para atuarem junto ao TCU. Na verdade, o Procurador-Geral da República não indica Procuradores da República para atuar junto ao TCU. Existe um Ministério Público próprio, que não tem vinculação com o Ministério Público da União. 4. Os ministros do TCU e seus auditores, estes, quando são ministros, terão as mesmas garantias e os mesmos impedimentos dos ministros do STJ. Como a gente já viu, existe aqui o princípio da semelhança entre o Tribunal de Contas e o Tribunal Superior. Ainda que não esteja em substituição, o auditor atua perna-mentinente junto ao Plenário. Está correto. E aí Obrigado.